A pergunta é, tá preparada, preparado pra receber aí boas oportunidades na sua casa, no seu trabalho? Pois é, a gente separou aqui, né Kleber? Oportunidades imperdíveis, aliás, daqui a pouquinho tem uma, uma melhor que a outra, mas essa Sportage já tá valendo, né? Essa já, é um carro novo, muito bem conservada e com super preço. Que ano que ela é? É uma LX automática 2012 por apenas R$ 58,990. Venha conferir pessoalmente essa Sportage, gente, porque ela está realmente linda. Anota o endereço, Dr. Moraes Salles, R$ 2.470, então pode ligar pra casa, vai fazer sua reserva, vai fazer seu pré-cadastro, financiamento sai rapidinho, qual que é o número? É o 3795-4900. Este Peugeot Passion, como é que ele tá? Que ano que ele é? Esse é o 207 Passion Completinho 2010, R$ 19,490 ou entrada mais parcelas de R$ 489. Agora eu quero falar pra você que tá aí na sua casa assistindo a gente, essa é especial. Presta atenção, por que que você separou esse carro, Kleber? Eu separei essa ideia atrativa 1.4 completinha. Esse tá com super preço, é um carro muito bem conservado e o preço está muito bom. É uma 2011 por apenas R$ 25,890 ou entrada mais parcelas de R$ 629. Aproveita pra fazer a troca com troca, traga o seu carro aí no maior valor ou menor valor, vocês devolvem o dinheiro, então a pessoa paga um pouco mais e leva essa ideia linda. E este Uno, que ano que ele é? Esse é um Uno Completinho 2013, por apenas R$ 24,490 ou entrada mais parcelas de R$ 629. Que é um Fiesta, bonitão, 2013, também tá bem conservado, tá uma graça esse carro, né? É um preço super especial, né? Bem novinho esse carro também, bem conservado. Ele é um 2013 completinho, R$ 23,890 ou entrada mais parcelas de R$ 599. Quer deixar o seu carro aqui em consignação? Como é que funciona? O CCC, Consignação com Confiança da Azul Veículos. Conta pra gente. É isso aí, tá querendo só vender o seu carro, consignar o seu carro por um preço um pouco mais alto? Traz pra cá. A consignação da Azul é a melhor que tem. E detalhe, vendemos o seu carro muito rápido e pagamos muito rápido. É pede na conta. Agora, você que tem o seu carro, cuidou dele, com bastante carinho, quer vender, tá precisando de dinheiro na hora. Como é que funciona o desafio Azul? É isso aí, traz o seu carro aqui. A melhor valorização do mercado está aqui, pagamento à vista. É pede na conta pra você. Então, anotou o endereço? Vem pra cá, Avenida Doutor Moraes Salles 2470, telefone. É o 3795-4900. Tá tudo azul, Kleber? Tudo azul. E você vai ficar muito mais feliz aqui na Azul Veículos Loja 1, esperando por você. Vem.